Entrei mais uma polêmica aqui na cidade de Maringá, meu Deus do céu, a prefeitura eu acho que tá com dinheiro, ou melhor, não sei se tá porque o dinheiro pra emborrachar ali em volta do Parque do Engá, a pista de caminhada, a prefeitura diz que vai emprestar, fazer um empréstimo através de um banco, e a prefeitura pretende gastar 6 milhões de reais pra emborrachar toda a pista de caminhada em volta do Parque do Engá. Ali eu caminho de vez em quando, é 3 quilômetros ali a pista de caminhada, é isso mesmo, é 3 quilômetros que vai ser emborrachado. Precisa disso, Maringá? Hã? Eu preciso consertar alguns buracos lá, tá tudo rachado as calçadas, mas no concreto não resolveria? Não, é pra ficar bonito? Então venha ver a reportagem com a Raíssa Alves, coloca no ar. O projeto da nova pista de caminhada do Parque do Engá, que deve custar mais de 6 milhões de reais, já está pronto. Essa é a imagem de como deve ficar. A pista emborrachada, semelhante a de atletismo, vai ser entregue na cor azul. O espaço terá iluminação em LED e novas áreas de convivência e lazer. A espessura da pista será de 7 centímetros e terá 12,9 mil metros quadrados na extensão do entorno do parque. A superfície será antiderrapante, permeável e flexível, reduzindo o impacto na corrida e caminhada. Além de não contar com emendas e ser anti-mancha, não tóxica e resistente aos raios UV. Foram estudadas outras possibilidades e também foram feitas várias reuniões com o público que utiliza essa pista. E eles tiveram a preferência pela pista de borracha, por dar menos impacto e tudo mais. Pelo lado prático também, a pista de concreto sofre mais com deformações por causa das raízes, ela trinca mais. Então, esse processo de emborrachamento tem mais flexibilidade e a gente acredita que ele vai durar mais do que uma pista de concreto. Segundo a Prefeitura, o projeto é inédito no país. O município de Foz do Iguaçu possui algo parecido, mas o modelo adotado aqui em Maringá vai ser o primeiro. As negociações para o financiamento das obras já estão avançadas. O local não vai ter ciclofaixa. A área de vegetação rasteira vai ser preservada para manter a permeabilização da área. Pelo projeto, em alguns pontos serão instalados bancos, bebedouros, lixeiras e sinalização tátil. Os recursos para a obra estão sendo viabilizados por meio de financiamento junto ao Banco do Brasil. As negociações estão na fase final e, na sequência, será realizada a licitação para execução da obra. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, outras pistas da cidade também devem receber o projeto. A aceitação do público-alvo foi muito grande, então já começam as cobranças para o Bosque 2 também. Finalizando essa etapa, a gente começa a desenvolver os projetos para o Bosque 2 também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.